Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Fernando Genta, sou pesquisador da Fiocruz, e hoje eu vou dar uma explicaçãozinha bem rápida sobre como montar uma curva padrão no Excel. Curva padrão é uma das ferramentas que a gente mais usa no laboratório, e na verdade ela é a base de uma série de experimentos de enzimologia. Bom, ela pode ser usada para a quantificação de diferentes biomoléculas, proteínas, açúcares, lipídios, qualquer, ou até moléculas mais específicas, e eu vou dar como exemplo a quantificação de proteínas com o reagente de Coma-Cibluge. A base conceitual disso é você ter uma resposta que você possa medir, que seja proporcional à quantidade ou à concentração daquela molécula no meio de reação. Então aqui a gente vai trabalhar com a reação de proteínas, com o reagente Coma-Cibluge, que é conhecido como o reagente de Bradford, por causa de um paper de 1977, se eu não me engano, da Marion Bradford, um trabalho lindíssimo. Eu vou colocar o link desse paper na descrição desse vídeo, tá? E esse arquivo também vai ficar na descrição do vídeo, então quem tiver interesse em baixar para usar, pode usar à vontade, tá? Bom, a ideia então é que a gente tenha uma resposta, nesse caso é uma resposta de absorbância, que ela é proporcional à quantidade de proteína ou à concentração, tá? Eu não vou entrar em detalhes por que a absorbância nessa mistura de reação é proporcional à concentração de proteína, porque isso seria uma explicação da técnica, né, do princípio do Coma-Cibluge, e eu vou deixar isso para outra hora, para outro videozinho, tá? Bom, então a gente tem aqui essa relação em que quanto maior a concentração ou a massa de proteína, maior a absorbância. E pela lei de Lambert-Beer, que é uma lei que vocês podem procurar na internet, e eu também posso, eu vou gravar outro vídeo explicando, essa relação, ela é linear, tá? A gente tem uma reação de linearidade. Na prática do laboratório, a gente acaba fazendo as curvas em função da massa de proteína e não da concentração, isso vai ficar claro daqui a pouco, porque isso facilita depois a análise das amostras, tá? A gente pode fazer isso porque a maioria dos parâmetros da lei de Lambert-Beer nas nossas condições é constante, tá? Eu vou detalhar isso em outro momento, mas a gente pode fazer uma relação entre a absorbância, que é a resposta do meu reagente, e massa de proteína, porque o comprimento do caminho da luz é constante e porque o volume em todas as amostras que eu estou comparando para fazer a curva padrão é constante também, né? É igual entre todos os tubinhos que eu estou medindo ou os pocinhos de uma placa de Elisa, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma solução padrão, tá? Nesse exemplo, eu fiz uma solução com albumina sérica bovina. Para a quantificação de proteínas, pode ser usado outra proteína padrão como ovoalbumina, são as mais comuns, e foi preparado nessa concentração aqui, de 0,2 miligramas por ml, tá? Como preparo essa solução, eu já... Na verdade, aqui não tem muito mistério, né? É só você pesar uma certa massa de albumina e dissolver no volume para chegar nessa concentração, né? É uma continha fácil, né? E aqui nos meus pocinhos, né? Eu estou imaginando que eu estou fazendo isso em uma placa de 96 poços, ou se eu fosse fazer em tubo de ensaio, ou em Eppendorf, tanto faz, né? Eu vou adicionar volumes crescentes da minha solução de proteína. Então, nesse exemplo, vai de 0 a 100. E, na verdade, prestem atenção, você pode escolher esses volumes arbitrariamente, você não é obrigado a usar esses volumes, tá? Você pode usar volumes maiores, volumes menores, você pode brincar com a relação entre amostra e reagente para encontrar o ótimo, né? O que funciona melhor no seu equipamento, tá? Mas no laboratório, essa curva aqui, ela costuma funcionar bem. Então, a gente tem de 0 microlitros a 100 microlitros em cada pocinho de solução de proteína. A gente coloca água, sempre completando para dar 100 microlitros no total. Então, reparem que no pocinho onde eu coloco 10 microlitros de proteína, eu coloco 90 de água. No pocinho que eu coloco 20 de proteína, eu coloco 80 microlitros de água. A soma aqui sempre vai dar 100. Isso é fundamental para que eu possa ter a relação de linearidade entre a resposta do reagente e a quantidade de proteína que eu coloquei nos tubos, tá? Bom, para calcular a quantidade de proteína, é uma conta simples que está indicada aqui. Então, a gente vê que eu estou multiplicando o volume vezes a concentração de proteína. Eu fixei o valor da célula para arrastar a função, né? Se eu fizer isso aqui, eu consigo calcular em todas, né? E essa célula aqui, a segunda célula, não vai mudar de lugar, tá? Isso é importante, tá? Para quem não souber fazer isso no Excel, por favor, preste atenção e aprenda, né? Esse cifrãozinho aqui faz toda a diferença, tá? Estou fixando aqui a célula que está sendo usada nessa conta, quando eu puxo, tá? E... Opa, peraí. Bom, e aqui do lado, eu coloquei só de curiosidade qual seria a concentração de proteína em cada um desses pocinhos. Mas eu não vou usar esse valor, tá, gente? Mas aqui, então, seria... A gente tem a concentração que eu estou, na verdade, fazendo as contas em sequência. Não precisaria fazer desse jeito, mas é mais fácil para mim, pelo menos, entender isso assim. Eu estou dividindo a massa de proteína que tem no tubinho pelos 100 microlitros que tem na minha mistura, né? Em toda a minha amostra, quando eu misturo proteína com água. Aqui, nesse exemplo, eu estou misturando 100 microlitros de amostra com 100 microlitros de reagente em todos os pocinhos. Vou ter 200 microlitros no total. E, na técnica de coma-se, né? Depois que a gente aciona o reagente, espera-se 5 minutos e lê-se a absorbância. Aqui, são 25 nanômetros. Tem alguns protocolos que são 570. Isso vai depender um pouco do teu equipamento, tá? E aqui a gente tem a leitura de absorbância que corresponde a cada um desses pocinhos. A partir disso, o que a gente faz? A gente faz um gráfico aqui, que é esse gráfico que está aqui do lado. É um gráfico de Y versus X. Como é que a gente faz esse gráfico? Você seleciona aqui os dados. Eu estou selecionando aqui, apertando o Ctrl, tá? E aí você pede aqui inserir gráficos. E aí o gráfico que você vai pedir no Excel é o de dispersão. É esse que está aqui, tá? Pede o primeiro, tá? Porque esses outros aqui, eles vão dar, eles vão ligar os pontos, vão fazer, assim, um tipo de layout que não é o que nos interessa no momento. Então, é esse cara aqui que só mostra os pontos, tá? Depois que a gente faz esse gráfico, a gente pode pedir com o botão direito clicando num dos pontos adicionar linha de tendência que vai dar uma linha, né? É uma reta, né? Que é a reta média para esse conjunto de pontos, tá? Então, eu vou apagar esse aqui porque eu fiz isso aqui do lado e já deixei ele bonitinho. Coloquei um título, acertei aqui o nome dos eixos. Lembrando que como a gente está vendo a resposta do reagente em termos de absorbância em função da quantidade de proteína, a minha variável independente é a proteína e a variável dependente que vai no eixo Y é a absorbância, tá? Bom, tendo feito o gráfico e é importante fazer o gráfico para a gente ver o comportamento dos pontos. Depois eu vou gravar outro vídeo para discutir tendências que podem aparecer nesse tipo de gráfico, artefatos, mas eu não vou fazer isso agora porque senão essa explicação vai ficar muito longa e complicada, tá? Mas na prática a gente faz o gráfico para ver se os pontos estão realmente crescentes, se tem uma tendência linear e aí a gente precisa calcular os parâmetros de reta que estão aqui embaixo. São três parâmetros básicos, tá? Dependendo do experimento que você for fazer você vai calcular outros parâmetros, tá? Mas uma curva padrão basiquinha requer pelo menos esses três aqui. Então é o R que é o coeficiente de correlação linear, o intercepto que é o valor no eixo Y, né? Onde a reta cruza no X igual a zero, tá? Então seria esse ponto aqui que eu estou indicando com a seta e a inclinação que é a relação, né? É a razão entre os incrementos de absorbância e os incrementos de proteína na minha reta média. Então a inclinação seria o coeficiente angular dessa reta, tá? É a razão entre o quanto de absorbância corresponde a uma certa quantidade de proteína, tá? Bom, o Excel tem funções para esses três parâmetros, tá? O R é a função correl, aí você escolhe X e Y para o cálculo. Quando você clicar em inserir função, se você chegar aqui, por exemplo, vou fazer um exemplo, inserir função e você pedir a função correl, ele já te dá uma explicação aqui de quais, né? O que a função faz, quem são os valores que você tem que escolher. No caso da função correl, tanto faz a ordem, tá? Você pode escolher a absorbância ou proteína primeiro e ele calcula automaticamente. Aqui eu acertei o número de casas nesse botãozinho aqui para não ficar muito difícil de fazer a leitura. O segundo parâmetro também tem uma função, a intercepção. Aqui é importante perceber a ordem, tá? Porque essa função ela tem, ela distingue o Y do X, então, ó, o meu Y são os valores de absorbância que estão na coluna E e o meu X, os valores de X dos meus pontos são os valores de proteína que estão na minha coluna C, tá? Isso é fundamental. E a mesma coisa na inclinação. A inclinação ela também distingue valores de Y e valores de X, tá? Então, aqui novamente o Y são os meus valores de absorbância e o meu X são os valores de proteína. Aqui a gente precisa ficar, depois que você calcula esses três parâmetros, aqui eu coloquei as unidades só para vocês terem, perceberem isso, né? O intercepto é um valor de absorbância, então, aqui está mais ou menos batendo, né? 0,037 corresponde a esse valor aqui, né? É onde a minha reta média cruza no eixo Y e a inclinação é uma razão, né? Então, seria uma, é o coeficiente angular dessa reta e é importante fazer a leitura dessa unidade para entender o que ela significa, tá? É a inclinação dessa reta, então, seria a inclinação ΔY por ΔX, então, uma variação no eixo Y, ou seja, uma variação de absorbância dividido por uma variação na quantidade de proteína, isso implica uma relação de proporcionalidade. um jeito de eu ler esse número aqui, olha, nessa minha condição, nesse experimento, a cada micrograma de proteína que foi adicionado, a absorbância aumentou 0,011. Então, essa é a relação de proporcionalidade nessas condições entre quantidade de proteína da amostra e absorbância que eu leio no meu experimento. Então, esse valor aqui é muito importante. Bom, uma coisa que a gente precisa comentar são alguns critérios de qualidade estatística e qualidade experimental. Eu vou adiantar dois deles e depois a gente vai fazer uma discussão mais profunda de possíveis artefatos e problemas dos quais a gente precisa se precaver. mas o primeiro que a gente precisa olhar é o R. O R é um parâmetro estatístico que ele varia de menos 1 a 1. Se ele valer menos 1, isso corresponde a uma reta decrescente perfeita. O que é isso? É uma reta onde os pontos estão caindo, decrescendo e eles estão perfeitamente alinhados com a reta média. Eles estão exatamente sobrepostos à reta média. Não existe variação entre desvio entre a reta média e os valores experimentais. um valor de mais 1 que aparece como 1 aqui é uma reta crescente perfeita. Então seria se esses pontos aqui estivessem todos exatamente em cima da reta média não ocorrendo nenhum desvio nenhum erro nenhuma variação eu teria um R de 1. Na prática do dia a dia a gente assume que um R razoável é acima de 975 corresponde a uma reta aceitável. É claro que quanto mais próximo de 1 melhor é o seu experimento nessas condições porque a gente espera uma relação de linearidade entre absorbância e massa de proteína. Por que a gente espera? Por causa da lei de Lumberbier que vocês vão procurar na internet ou eu vou explicar em outro momento. Mas a gente espera um R próximo de 1 nesse experimento e nesse caso aqui ele ficou 0,982 isso significa que apesar dessas variações aqui desses errinhos essa relação pode ser usada na prática. Por que que a gente faz esse corte? Isso tem a ver com o alfa do meu cálculo estatístico que seria a chance de eu cometer um erro estatístico do tipo 1 que a gente costuma ajustar ajusta a 5%. Também não vou poder entrar nesse tipo de detalhe aqui eu só estou dando uma explicação realmente operacional. Então isto aqui é uma curva padrão esses são os parâmetros mais relevantes tá bom? E na verdade pode ter muitas variações em termos de volumes de concentrações e o que é importante vocês perceberem aqui é que se você tiver uma relação teórica linear entre uma resposta fisico-química ou uma medida de um aparelho e a concentração de uma molécula esse é o racional que você usa para medir qualquer coisa. Então aqui em vez de absorbância a gente poderia ter fluorescência poderia ter a altura de um pico numa cromatografia em HPLC ou o tamanho de um sinal numa cromatografia gasosa isso aqui pode ser qualquer medida experimental. E aqui você vai ter a molécula que você sabe ou assume ou demonstra que esse sinal detecta. Bom, queridos espero que vocês tenham entendido bem isso aqui esse arquivo vai ficar à disposição de vocês usem à vontade para construir as suas próprias curvas padrão e no próximo vídeo eu vou ensinar como usar a curva padrão para a gente quantificar a quantidade para a gente medir a quantidade de proteína numa amostra qualquer tá bom fiquem bem um grande beijo um abraço a todos e até a próxima tchau 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 tchau